É muita letra do meu rap, eu tinha que fazer, pode ser um rap, não pode ser Rock vs Rolandinho? Amiguinhos e amiguinhas, tá começando Pipocando, e hoje... Um vídeo muito especial. Um vídeo especial. Aham, você não sabe o meu tema ainda, ele já é muito especial. Pela boca. Hoje, hoje a gente vai mostrar aqui as melhores séries que assistimos depois da escola. E a gente vai falar dos maiores sucessos desde os anos 80 até os anos 2000, pra tocar nos corações dos nostálgicos de várias idades, né? Você que é mais tiozinho, você aí que é mais novinho, não é isso? Isso. E pra você que não foi na escola, são as séries que você assistia depois que você acordava e brincava com... alimentava o seu tamagotchi. Muita gente assistia almoçando. Começando o rolezinho no DeLorean, a gente vai falar das duas séries atemporais que fizeram parte da infância de muita gente, Chaves e Chapolin. As duas séries estrearam no México nos anos 70 e foram criadas pelo Roberto Bolanhos, que além de dirigir, escreveu, produziu e ainda interpretou o protagonista. O Bolanhos era muito bom em criar histórias versáteis e conquistou vários prêmios pelos seus roteiros, por isso o apelido Chespirito, que significa pequeno Shakespeare. Seu primeiro sucesso internacional foi Chapolin Colorado, que traz um super-herói meio tonto vivendo aventuras ao redor do mundo. Muito da hora o Chapolin, né? Uma ideia muito boa, o Gusto agora está revivendo as aventuras do Chapolin. Alguns vilões não conhecem meu poder. E embarcando nesse sucesso, o Bolanhos criou a série Chaves, mostrando as confusões de um garoto pobre no seu convívio lá com os moradores da vida, que alguns são bonzinhos, outros são ruins, outros... Outros falam cálice, cálice, cálice! Você me deixa... As duas séries passam no SBT desde os anos 80 e ganharam tanta fama que os personagens foram incorporados na cultura pop brasileira. Junto com o Saci Pererê, junto com a... com o Boi Itatá. Deve estar bêbado. Inclusive, rolou uma treta nas Olimpíadas do Rio, já que o bonequinho do Chapolin Colorado se tornou mascote da torcida e roubou a cena do Vinícius. Quem é Vinícius? O SBT também exibiu nos anos 80 a série E a Levada da Breca, que contava a história de uma garotinha abandonada pelos pais e adotada por um velhinho chamado Arthur lá em Nova York, no Brooklyn, não é? Uma coisa assim, é muito louca aquela série, é muito legal. Esse é o... Cris ganhou um milhão de reais! Outra coisa que eu acho legal é o desenho da Punk, que tinha o bichinho, o... Os episódios da série mostravam várias aventuras protagonizadas pelas crianças, mas também... Glubber! O Glubber! Desculpa, velho. Os episódios da série mostravam várias aventuras protagonizadas pelas crianças, mas também abordavam assuntos sérios como abandono, drogas... E a dublagem naquela época costumava adaptar as falas para a realidade brasileira, que era muito engraçada, então na série rolavam umas menções ao ex-presidente Tancredo Neves e ao incêndio no Edifício Joel, olha que engraçado. Eu adoro quando filmes e séries fazem coisas assim, mas tem gente que odeia. Eu odeio, óbvio. Eu acho muito legal! Chaves no Guarujá. Chaves no Guarujá. Como é que chegou aqui no Guarujá, Chaves? É que eu vim com o seu barriga. A atriz Soleil Moonfryer ficou tão conhecida por causa da Punk, que em 2009 se vestiu como uma personagem para comemorar a marca de um milhão de seguidores no Twitter. Eu também vou me vestir de alguma coisa muito legal quando eu completar um milhão de seguidores no Twitter. Eu também, se eu conseguir sair da cadeira de rodas. Outra série de muito sucesso no SBT foi 3 é Demais, que mostrava o dia a dia de um viúvo criando suas três filhas com a ajuda do cunhado e do melhor amigo. E mesmo não sendo protagonista, quem mais fez sucesso foi o titio Jesse, interpretado pelo John Stamos, que depois atuou em ER, Glee, Two and a Half Men e Scream Queens. O elenco também contava com as gêmeas Olsen, que foram as queridinhas da América durante os anos 90, antes de deixarem a carreira de atriz ficarem muito ricas. Elas eram lindinhas, né? Aquelas duas gêmeas lindinhas, loirinhas, que devem ter viado as meninas lindas. Onde elas estão agora? Na lanche. Fica triste para ele ficar com pena. Mas na boca. A parte engraçada é que as duas interpretaram a mesma personagem, já que a carga horária de gravação era muito maior do que a permitida para uma criança. A série foi tão marcante que ganhou um spin-off em fevereiro de 2016, chamado Filler House, que trouxe de volta quase todo o elenco original e foca na filha mais velha. Cara, e o louco é que a série original chama Full House, né? E agora eles estão no Fuller House. A TV Cultura também tinha séries muito famosas, como a americana Anos Incríveis, que mostrava a vida de um adolescente chamado Kevin Arnold no final dos anos 60, que era legal. Era muito legal. Tinha aquela ambientação anos 60, que eu acho muito legal. O Fred Savage mandou tão bem interpretando o protagonista, que foi o ator mais jovem a ser indicado ao Emmy de melhor ator numa série de comédia. Também rolava um boato de que o ator que fazia o melhor amigo do Kevin era o Marilyn Manson, cara. O Paul. Falava que o Paul era o Marilyn Manson. Mas os fãs descobriram que era mentira quando a internet chegou no Brasil. Que absurdo. E os anos 90 também trouxeram séries famosíssimas, como O Maluco no Pedaço, que a gente adora, que trazia o Will Smith no seu primeiro papel foda na televisão. E uma coisa muito legal, cara, é que o título original da série é The Fresh Prince of Bel-Air. Porque na época o Will Smith era um rapper bem conhecido como Fresh Prince. A série mostra uma versão fictícia do próprio Will Smith, que saiu da Filadélfia por causa de umas tretas e foi viver com seus tios ricos numa mansão em Bel-Air. Pra quem tava em tretas, né? Até que se deu bem, né? This is the story. All about it. Alguns episódios contaram até com aparições especiais, como a modelo Tyra Banks e a atriz Queen Latifah, que participou duas vezes interpretando personagens diferentes. E foi no backstage da série que o Will Smith conheceu a sua esposa, a Jada Pinkett Smith, que também participava das audições pra entrar no elenco, mas que não conseguiu a vaga. Tadinha, ficou com pena. É, mas conseguiu um namoradão. O seriado é tão icônico que em 2003 o Will Smith se reuniu com o Afonso Ribeiro, que interpretava o Carlton, e rolou até um remake da dancinha clássica. Inclusive o Afonso Ribeiro foi o vencedor da temporada de 2014 do Dance with the Stars e enlouqueceu a plateia quando fez a dancinha do Carlton. Dance with the Stars é um programa americano que tem a dança com os artistas. Ah, você viu que o Santos fazia essa dança com os famosos? Sim, acho que deve fazer até o Santos. É o Faustão. Faustão fazia, desculpa. É o Fausto. Eita, bicho! Essas peras! Nele, que é um garoto, já fica ridículo. Imagine em mim. Outra série queridinha dos anos 90 foi Blossom, protagonizada pela atriz Maeve Alec, que hoje em dia faz a M no The Big Bang Theory, cara. Ela já atuou em outra série. Inclusive, acho que ela atuou muito pouco na vida. Ela realmente é cientista e ela fez poucos trabalhos. e um deles é esse. A comédia gira em torno de uma garota chamada Blossom, que mora com o pai e passa por todos os dilemas da adolescência. Rolou até um crossover entre Blossom e um maluco no pedaço. Um episódio em que a protagonista encontra o Smith no elevador e surta por ser fã dele. Outro crossover acontece quando a Blossom sonha que vai pro céu e encontra o alienígena Alf, que ele era o protagonista da série Alf e o ateimoso. E falando em bonecos, um programa que fez história na televisão brasileira foi Família Dinossauro. É o Michael Jacobs Production, cara, em associação com a Disney. O bagulho é louco mesmo. A história mostra uma família de dinossauros de classe média vivendo 60 milhões de anos atrás e aborda temas como meio ambiente, espécie e extinção e outras questões importantes. Essa série era fantástica. Se você olhar no YouTube e ver algum episódio, você vai ver que era de uma qualidade impressionante. Pra mim, a melhor coisa é a mulher abrindo a geladeira e os alimentos torcendo pra não ser a vez dele. É como qualquer coisa que se mexa. Esse é a Charmaine. Inclusive, o último episódio é deprimente porque mostra o planeta coberto por nuvens escuras e sofrendo com um esfriamento global que vai dizimar a vida na Terra. Também foi nos anos 90 que a televisão a cabo chegou no Brasil trazendo canais incríveis como Nickelodeon, que tinha seus próprios seriados de sucesso. E um dos primeiros programas que ficaram famosos por aqui foi Kena e Kel, que mostra dois adolescentes mestres em arquitetar planos mirabolantes. Pra se darem bem, tem muito refrigerante de laranja lá. Kena, o que é? Usa refrigerante de laranja. Ah, não, cara. Mas o Kel adora refrigerante de laranja. É verdade. Adoro, 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 adoro. A série foi eleita como programa de TV favorito no Kid Choice Awards de 98 né, imagina, 98, só eu tava viva. E já contava até com a participação da Beatty Inspirant quando ela era uma gracinha, né? Hoje em dia o Kena faz parte do elenco do programa Saturday Night Live, que se você não sabe, é um sucesso absoluto nos Estados Unidos, né? E o Kel é um dos personagens principais da série Game Shakers da Nickelodeon. E os dois se juntaram mais uma vez em 2015 no talk show do Jimmy Fallon atuando numa esquete que se passava numa lanchonete chamada Good Burger. Dá uma olhada. Ainda na onda de programas sobre adolescentes, a série Smallville explora as aventuras do Superman quando ele ainda morava com os pais adotivos numa fazendinha. Era muito legal. Aqui no Brasil a série foi exibida pelo canal da Warner e transmitida em TV aberta pelo SBT, que inclusive reprisou as temporadas até 2014. Nossa, passou muito aí, Smallville. Somebody save me! Smallville também inspirou vários livros e quadrinhos, além de dar origem a outro seriado chamado Chloe's Chronicles, que traz episódios curtos focados na personagem Chloe. As duas primeiras temporadas de Smallville chegaram a bater recorde de audiência nos Estados Unidos e o seriado acumulou prêmios como Emmy, Teen Choice Awards e vários outros prêmios, cara. E outra série recordista de audiência, tanto na gringa quanto no Brasil, foi a comédia Eu, a Patroa e Elas, né? As Crianças. Hum, é mesmo! Que mostra a vida de um casal tentando educar os seus filhos e falhando miseravelmente, né? O personagem Michael Kyle chegou a pegar o 27º lugar na lista dos 50 melhores papais da TV de todos os tempos da revista TV Guide. Mesmo assim, o seriado não chegou a fazer tanto sucesso quanto Todo Mundo Deu Chris, que teve nomeação no Emmy, no Teen Choice Awards e até no Globo de Ouro. Essa série foi criada pelo ator e comediante Chris Rock, que se inspirou na sua própria vida pra falar das suas atrapalhadas, contar a sua história. Então, essa série é a vida do Chris Rock, né? Todo mundo odeia o Chris. Os episódios retratam todo o convívio do Chris em casa, na vizinhança, na escola, além de mostrar a realidade das ruas do Brooklyn naquela época. Os meus episódios prediletos é quando ele tenta aprender como mágico, quando ele rouba o carro lá do irmão do pai dele, da mozica. Filho, eu tô decepcionado com você. Mas como você está bem, isso é só o que importa. Obrigado, pai. Só mais uma coisa. O que é, pai? Aliás, quem é que nunca comparou a Rochelle com a própria mãe? A personagem se tornou um ícone da série com aquele seu jeito neurótico, maluco, engraçado, de tomar conta dos filhos que parecem muita mãe que a gente conhece. Ela é meio chiliquenta, né? E o marido dela, eu não sei se você soube, ele tem dois empregos. Não vê que eu tô atendendo outra pessoa? Dá pra parar de gritar? Eu não preciso trabalhar, meu marido tem dois empregos. E o Chris foi vivido pelo autor Tyler James Williams, que em 2014 entrou no elenco da série The Walking Dead com o personagem Noah. E uma coisa curiosa, interessante, é que ele pediu pelo amor de Deus pros brasileiros pararem de encher o saco dele no Instagram. Você viu isso? Ele falou, gente, parem de comentar, falou, eu não aguento mais, vocês enchendo o meu saco, chega! Chega! Aliás, o ator que fez o Greg também participou do The Walking Dead, mas ele durou só três episódios numa temporada anterior, então os dois não chegaram nem a se reencontrar. E na mesma época de todo mundo odeio o Chris, a série Drake e Josh conquistou o seu espaço no Brasil, sendo transmitida tanto na TV aberta quanto na Nickelodeon. Compararam muita gente com o Drake e Josh, mas a gente é meio Drake e Josh mesmo, sabia? Além das quatro temporadas, a série também ganhou dois filmes e levou diversos prêmios no Kids' Choice Awards ao longo dos anos que ficou em exibição, né, na Nickelodeon. Sabe, Roland, eu adoro música. Ah, Iboc, eu adoro queijo. Não sei, pop, rock, eu gosto demais. Gol da Shedder, meio a cura. E o concorrente Disney Channel também não ficou pra trás, ele foi responsável por várias séries que marcaram nossos coraçõezinhos nos anos 2000, como o Zack & Cody Gêmeos em Ação, que foi nomeada três vezes ao Emmy. Aí depois eles entraram no navio, lá ficou um lixo. O seriado mostra a vida de dois irmãos gêmeos que moram num hotel luxuoso em Boston e vêm arrumando treta lá, né, que o gerente depois precisa resolver. Esse programa fez tanto sucesso que os gêmeos que interpretavam os protagonistas se tornaram as crianças mais ricas do mundo em 2007 e os adolescentes mais bem pagos de 2010. Inclusive, o ator que fazia o COD também participou de Friends interpretando o filho do Ross da sexta até a oitava temporada. Aliás, chegaram até a vazar nudes do Zack e o COD fez uma zoeira tweetando Tá frio esse banheiro, hein? Mas ele é gêmeo, né? Então ele também tem um... Cortando. Cortando. E quem também deu o que falar e até apareceu no nosso vídeo de crianças encapetadas foi a Miley Cyrus que iniciou a sua carreira no seriado Hannah Montana. Os episódios mostravam a vida da Miley que era apenas uma adolescente comum durante o dia mas à noite botava a peruca e se transformava numa popstar. A Miley só tinha 11 anos quando fez a audição pro papel da melhor amiga da Hannah mas se saiu tão bem, mandou tão bem no teste que acabou virando a própria Hannah. E apesar dos produtores acharem que ela era muito novinha pra arrebentar no papel principal a Miley surpreendeu e a série quebrou todos os recordes de audiência do Disney Channel e virou a diva da Disney. 2016 está acabando mas ainda tem muito filme legal pra ver baratinho na Cinépolis tem Animais Fantásticos de onde habitam tem Doutor Estranho vai ser Star Wars Rogue One tem muito filme até dezembro. Ano passado, Rolandinho eu devo ter assistido Star Wars umas quatro vezes. É verdade. De tanto que eu gostei. Eu fui na Cinépolis no Macro XZ duas vezes. Eu fui uma vez na sala VIP aquela que você fica deitadona e mais uma vez na 4DX que é a que treme. Eu não queria perder a oportunidade de ver Star Wars no 4D. Mas antes de entrar na sessão tem que dar aquela passadinha na bombonier da Cinépolis porque eles estão com uma promoção incrível no combo do Doutor Estranho. Comprou? Você leva um chaveiro personalizado e um balde exclusivo. Eu já fui algumas vezes falando que eu tenho alguns chaveiros aqui inclusive eu tô indo embora pra não perder a próxima sessão. Galera, não deixa de acessar o site da Cinépolis pra conferir outras promoções e descontos imperdíveis. Beijo. Você tá indo de novo no cinema? Vamos, vai. Me traz um chaveiro do Doutor Estranho que você tem um milhão de chaveiros. Falou. Põe o cavalo. Põe o cavalo. Pegamos o chaveiro. E aí, galera? Gostaram dessa lista muito louca? Sentiu saudades da época que você chegava da escola e deu com chupa no gelinho ainda e já tinha carne moída pra comer no almoço? O que mais a gente não colocou aqui? Porque, galera, cada um tem uma geração, né? Então fala aí o que a gente não colocou aqui que a gente faz uma lista a dois. Sabe o que tinha na minha geração? Você chupava pro Lido e depois você colocava uma hélice naquele treco e... Tia, like o Dipeli que vem pro YouTube. Uh, seja bem-vinda, tia. Pode entrar. Assista tudo. Posso dar um comentário? Mano, é muito sério depois da escola. Chega e já virou o dia já, velho. Já tá de noite. Não é depois da escola mais do que isso aqui já é... Não, vamos lá. Mano do céu. Vai, Rami Montana da porra, vai. Olha o episódio mostrando. A gente não vai falar de TV Colosso aqui que eu acho injusto pra caralho não ter TV Colosso nesse episódio. É, tá faltando mesmo. Eu assisti TV Colosso Vamos falar mais coisa. Não, sério, era uma produção da televisão Globo. Mas passava de banha a TV Colosso, não era?